Rapaziada, vocês que buscam aí a música do Célio Aparecido, do grupo Célio A Posse, eu vou estar ensinando vocês aqui como você colocar essas músicas aqui no seu stories, do seu Instagram. É muito fácil, muito simples, vem cá, acompanha aqui com o pai. Você vai escolher a foto da sua escolha, né? E você vai vir aqui em escolher música, né? Na hora que você for digitar, se você digitar Célio A Posse normal, vai aparecer algumas músicas. Mas se você trocar aqui, depois do P, colocar o D, escrever Posse, vai aparecer todas as músicas do Célio Aparecido para você estar escutando e colocando no seu stories aquela música predileta e favorita de vocês. A gente descobriu isso aqui agora, isso aqui é um erro do Instagram na digitalização e eu espero que vocês acompanhem e coloquem as músicas da sua escolha agora para estar escutando todas as versões, todas as músicas do Célio Aparecido que marcou toda a geração da galera aí de Aparecido e do Brasil. Demorou em nós aquilo tudo.